É, vamos falar de coisa boa hoje! Isso aqui, gente, é... Quem tem a minha idade, obviamente que adora, né? Gol GT, na cor preto sólido, 1984. É o primeiro ano de fabricação da série GT, né? É o pai do GTS, do GTI e de todos os outros. E, do contrário do que muita gente pensa, não tem aerofólio, hein, pessoal? É original dessa forma. Tem a máscara aqui, fosca, com o escrito GT no vidro. E isso aqui, na época, não tinha pra ninguém. Isso aqui era o... O cara que pegava todo mundo é que tinha um carro desse, hein? Mas vamos ao que interessa. Pintura em muito bom estado. As rodas do modelo Snowflakes, porém, aro 15, tá? Originais, elas são aro 14. O carro tem todos os vidros originais. interior, recaro, com tecidos originais, tá, pessoal? Tem um rádio Volkswagen um pouco mais moderno, um tojo ali que está desligado. O reloginho funciona, apesar de ter números não aparentes. O famoso adesivo da Divina Decadência e o teto solar Carmanguia V-Basto. A apresentação dele de pintura é muito boa, certo? Lanternas traseiras, ó, originais. Adesivinho da Carbel. Cadê? Que eu não enxerguei não, mas tem as numerações, tudo certinho. E com os pneus em muito bom estado. O carro se encontra em Belo Horizonte. Motor 1.8. Está já com a caixa de 5 marchas. O motor a gasolina, tá? Eu vou fazer vídeo do motor funcionando aí também. Quem quiser ver pode assistir no YouTube. Ou me chame que eu respondo prontamente com todo o material. Certo? 319-8836-9733 Para receber as fotos e os vídeos. Ou acesse o gustavobrasil.com.br Eu vou te falar, não dá nem vontade de vender isso aqui. Dá vontade de ficar com ele e usar no dia a dia. Porque o trem bonito. É isso aí, meus amigos. A bateria completa de fotos. Já falei como você pode ter acesso. E qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço a todos vocês. Agradeço aí até a audiência. E até o próximo anúncio. Valeu. Gol GT 84. É o primeiro ano, hein, pessoal. Isso aí não é fácil de encontrar. Valeu.